Agora o Balanço Geral vai falar sobre o Jeque, gente. Além da crise em campo, a financeira também abala, viu? Mas o que pode ser feito para melhorar a situação? É o que vamos tentar descobrir. Olha só. Atualmente, o Jeque é o segundo colocado do Grupo A da Copa Santa Catarina. Em seis partidas, ele acumulou duas vitórias, dois empates e duas derrotas. No meio da competição, o treinador Wagner Lopes se despediu. A passagem foi rápida. Ficou apenas 51 dias à frente do cargo. No lugar dele, assumiu interinamente o técnico do sub-20, Pedrinho Maradona. Não é o técnico, é o jogador ruim. Tem que pegar um jogador bom. Está meio devagar, né? A gente espera que melhore, que o Jeque sempre esteja no lugar que ele deve estar. Porque caímos da série B, da A, vêm para B, vêm para C, caímos. E o Jeque não merece. A instabilidade do comandante reflete parte da difícil situação em que vive o tricolor. Crises em campo e fora dele. No balanço das receitas e despesas, a dívida ultrapassa os 42 milhões de reais. Até a água do centro de treinamento quase foi cortada por falta de pagamento. Entre as dívidas que pesam no orçamento do clube estão as ações trabalhistas. 66 ao todo, ainda em andamento. Para acertar as contas com a Justiça, todos os acordos foram parcelados. E segundo o setor jurídico, estão sendo pagos. Muitas dessas ações são fruto de contratações mal feitas no passado. Situação que a diretoria tenta mudar. A gente está com muita calma nas contratações. Com um período muito curto, de repente. Somente quando tivermos certeza que o atleta possa prosperar ao Joinville, dividendos, valores a ser... Aí sim a gente vai ter um contrato a longo prazo. Para o treinador, um projeto de longo prazo em si, nós não podemos simplesmente, por período, contratar técnicos. Em meio a tantos compromissos para quitar os direitos do volante Anselmo, soaram como um alívio. O jogador que atuou no Jeque de 2014 a 2016 havia sido negociado com o Internacional e recentemente vendido para o Oriente Médio, por 3 milhões de reais. O Inter deve parte do valor para o Jeque. Os 500 mil ainda não caíram na conta, mas já tem destino certo. O pagamento de salários atrasados, dívidas trabalhistas e manutenção do clube são as metas da diretoria. A Copa Santa Catarina é a última competição do ano. Em 2019, Joinville estará na Série A do catarinense e na D do brasileiro. Afinal, valeu a pena participar da Copa? E o que esperar do futuro em campo? É importante porque um clube não pode parar. Então, tem jogadores, tem folha de pagamento do mês a mês, jogadores que já têm contrato até o final do ano e tem garotos, jovens que estão vindo da base para completar o time. Você vai ter que investir, fazer um time competitivo, passar essa situação que o Jovem está passando, ter bons resultados em campo. Isso vai trazer novamente a torcida, sócio e novo investidor. Atrair o torcedor para a arena faz parte da estratégia da diretoria para reerguer o Joinville. Seu Nuiton nasceu no Paraná, mas há 35 anos mora na maior cidade do estado. Desde que chegou aqui, ele acompanha os jogos do Tricolor, uma torcida que vai além da boa fase e que está presente também nos momentos ruins. Para o futuro, resta a confiança. Sou torcedor, sou sócio, tenho camisa, não é porque ele está agora nessa fase, então lá em Bartatabeca a gente vai desprezar, não. A gente vai... nós estamos juntos com o Jack, nunca desprezar ele. Eu só tenho a agradecer a torcida do Joinville, esse que permanece mesmo criticando, porque a gente aceita a crítica, a gente sabe que tem alguns momentos que a gente errou, mas estamos fazendo isso o quê? Fazendo de tudo para nós acertar, fazer com que o Joinville volte a ser um time mais competitivo, um time de referência do estado de Santa Catarina. Fazendo de tudo para nós,